Olá, neste vídeo vamos ver como podemos utilizar o Microsoft Forms na avaliação. Vamos ver, por exemplo, como se podem criar respostas de escolha múltipla, de textos de desenvolvimento, ou apenas em que nós pomos um texto e eles têm de inserir a resposta e nós já previamente estabelecemos no sistema qual seria a resposta correta, portanto a avaliação é feita depois automaticamente. Por exemplo, outro tipo de exercícios que vamos ver é pôr determinadas respostas por uma ordem correta ou inclusive o carregamento de ficheiros, que, por exemplo, é muito útil se queremos ou solicitamos aos nossos alunos que eles tirem uma fotografia, por exemplo, ou um vídeo sobre como resolver um exercício. Eu tenho aqui um exemplo típico de um exercício que foi distribuído aos alunos com escolhas múltiplas e isto é pré-visualização, inclusive pode-se pôr imagens e tem aqui, por exemplo, no último, eles têm de carregar um determinado ficheiro que, inclusive, eu posso definir qual é o formato desse ficheiro que, neste caso, está limitado ao Word, PDF e imagem. Portanto, é isto que nós vamos ver e aprender a fazer neste vídeo. Quando entramos no Microsoft Forms, temos duas opções, ou criamos o inquérito ou criamos um questionário. Estes são todos os questionários e inquéritos que já foram feitos na minha plataforma, mas o que pretendemos neste exercício é criar um questionário, visto que só o questionário nos permite criar avaliações por cada exercício e obter essas respostas automaticamente e automaticamente avaliadas. Portanto, vamos aqui criar um novo questionário, que vai aparecer agora aqui como questionário sem título. Portanto, vamos editar este questionário sem título e podemos começar a dar-lhe um título. Portanto, vamos começar aqui como por dar-lhe exemplo. E vamos, podemos também dar-lhe uma descreciação, neste caso vou-lhe só pôr como teste. Podemos também acrescentar imagens, inserir imagem, procurar uma imagem diretamente por este campo, carregar do OneDrive ou carregar nesta opção aqui do nosso computador. Vamos agora acrescentar a primeira pergunta ao nosso exemplo. Vamos optar pela opção escolha. Na opção escolha temos de definir a pergunta, neste caso vou-lhe pôr só pergunta 1 e posso também acrescentar um ficheiro multimédia, seja um vídeo, seja uma imagem, bastando clicar nesta opção, imagem ou vídeo e carregar estes ficheiros. Muito importante é pôr quais são as opções para que o aluno possa escolher a opção correta. Eu posso acrescentar um número de opções aqui, simplesmente clicando ali em adicionar opção e também tenho de definir qual é a opção que está correta. Basta, por exemplo, clicar neste certo que está aqui e esta seria a resposta correta. Obviamente isto não está visível para o aluno, simplesmente para nós. Portanto, definíamos esta como sendo a nossa resposta correta. No entanto, se vocês quiserem definir com múltiplas respostas, basta clicarem aqui e assim já podem definir que as respostas corretas seriam estas duas. Ou seja, o aluno teria de selecionar estas duas para ter a resposta correta. Se quiserem voltar ao que tinham anteriormente, basta clicar aqui e voltar normalmente a ter a resposta correta. Vocês podem também apagar, clicando aqui, ou adicionar as que entenderem nestas opções. Neste campo aqui, define-se o valor da pergunta. Neste caso, são 10 valores que eu vou definir. E neste campo aqui, significa que podemos definir como uma resposta obrigatória. Ou seja, o aluno não poderá submeter o exercício se não responder a esta pergunta. Temos mais opções nestes três pontos, onde nos permite, por exemplo, misturar as opções, o que significa que o aluno A irá ver esta ordem, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, por exemplo. E o aluno B iria ver as opções todas misturadas. Por exemplo, a 2, primeiro, a 3, depois vinha a 1 e a 4, assim sucessivamente. Podemos também criar fórmulas matemáticas. Se clicarmos nesta opção, irá também selecionar automaticamente a opção de subtítulo, onde iremos ter de inserir um subtítulo. E podemos também adicionar ramificações, mas isto nós não vamos abordar neste vídeo, porque isto o que faz é, em função da resposta que o aluno dê ao exercício, ou neste caso à pergunta, irá direcioná-lo para outro tipo de pergunta que nós definhamos. Vamos agora ver como podemos pré-visualizar a nossa pergunta. Vamos clicar aqui em pré-visualização. E este será o aspecto que terá a nossa pergunta para os alunos, ou o nosso teste para os alunos. Portanto, eu se quiser voltar, basta clicar aqui em anterior e volto para o menu anterior, onde posso continuar a editar o meu exercício. Muito importante é que, quando vocês clicam aqui nestes 3 pontos, como vos disse anteriormente, têm muito mais opções, e uma delas é esta lista pendente. Esta lista pendente, o que faz, é que deixem-me ver aqui estas opções de seleção nos círculos, e só é possível ver aqui na pré-visualização, e os alunos podem escolher a opção neste formato. Portanto, não altera nada o tipo de pergunta, até apenas o método com que o aluno vai ver as respostas, ou as opções neste caso. Vamos agora ver como é que podemos copiar esta pergunta, para poder reutilizá-la e fazer pequenas alterações. Por exemplo, para copiar, basta clicar ali, copiar pergunta. Imediatamente, como veem, ficou aqui o número 2, e a nossa pergunta número 1 está aqui em cima. Portanto, eu agora nesta, vou-lhe chamar a pergunta número 2, tenho estas opções, não quero que sejam em lista pendente, e quero adicionar, por exemplo, um subtítulo. Ou seja, eu agora ponho aqui, subtítulo 1. E vou definir que esta é a minha resposta correta, que toma um valor de 10 pontos, e que, neste caso, por exemplo, são múltiplas respostas, e eu quero que esta seja as minhas duas respostas corretas. E vou fazer com que ela seja obrigatória. Vou pré-visualizar, e aqui tenho as minhas duas perguntas já inseridas no exercício. Vou voltar ao menu anterior, e vou novamente copiar esta pergunta, vou-lhe chamar o número 3, reparem que pode ser, às vezes, muito confuso, mas verifiquem sempre se estão a pô-las as perguntas, se estão a pôr as perguntas, se no sítio correto. E estão, e vamos aqui, então, à pergunta 3. Vou, neste caso, por exemplo, remover o subtítulo, e quero que, neste caso, sejam fórmulas matemáticas. Esta opção das fórmulas matemáticas é muito útil para todas as disciplinas que têm um cálculo. Portanto, fórmulas matemáticas, e acontecem duas coisas. Primeiro, aparece-me, imediatamente, uma opção para criar subtítulo, que eu posso definir entre texto e equação. Basta clicar neste botão que está aqui. E isto é válido para qualquer uma destas opções. Ou seja, posso pôr aqui várias equações, e por aí fora, e alterar o formato das minhas respostas. Posso eliminar, e se fizéssemos uma pré-visualização deste exercício, o que iríamos obter é uma pergunta já com as fórmulas matemáticas. Portanto, muito útil para as disciplinas de matemática, física, todas as que envolvam cálculo. Vamos agora, por exemplo, adicionar uma pergunta de texto. Vamos então adicionar nova, e selecionamos a opção texto. Nesta opção texto, eu vou remover o subtítulo, e vou remover as fórmulas matemáticas. E vou dar o nome à pergunta, vou pôr a pergunta, e posso definir qual é a resposta correta. Por exemplo, imaginem que a resposta correta era 10,5. Ou podia ser um texto, ou uma frase que vocês considerem. Podemos adicionar mais respostas corretas. Eu normalmente faço isto, porquê? Por exemplo, porque muitas vezes os alunos enganam-se, ou, não é uma questão de engano, por opção, fazem, em vez de 20,5, fazem 20,5. Ou, por exemplo, 20,50, quando usam duas casas decimais. Ou, por exemplo, 20,50. Isto são vários exemplos que vocês podem pôr. De qualquer maneira, podem sempre confirmar qual é a resposta que o aluno deu, e corrigir, caso achem que deva ser corrigida a nota, a atribuição da nota nesses pontos. Portanto, ele vem com 10 valores, eu posso alterá-lo, eu posso dizer, por exemplo, que esta resposta são 15, mas também posso criar-me uma resposta de desenvolvimento. As respostas de desenvolvimento não vão ter respostas corretas, ou seja, irão eliminar estas opções que aqui estão. Eu vou clicar aqui em respostas corretas, e já permite ao aluno, por exemplo, criar um texto maior, mais extenso, e dar a resposta que achar. Por exemplo, vamos agora visualizar, pré-visualizar, como seria, então, o nosso exercício. Temos as perguntas anteriores, e temos aqui, então, introduz a sua resposta, que permitirá ao aluno submeter um texto maior e escrever. Vamos agora criar uma nova pergunta, com um novo formato, que é atribuir a ordem correta. Basta ir em aqui mais tipos de perguntas, e acrescentar a opção ordem correta. Vamos estudar o nome à pergunta, neste caso, pergunta 5, e vamos adicionar, por exemplo, quatro respostas, quatro opções. As opções que estão aqui, são as opções na ordem correta. No entanto, aos alunos, como é escrito aqui, quando partilharem este questionário, as opções serão apresentadas por ordem aleatória. Mas esta é a ordem que os alunos irão ter de pôr as opções. Podemos ver, e mais uma vez, se quiserem, podem acrescentar subtítulos, não fórmulas matemáticas, mas permite, por exemplo, pré-visualizar, e ver como é que o aluno iria ver este tipo de exercícios. Vamos aqui ver. E como vem, o aluno irá ter de, simplesmente, alterar a ordem, com que, quer que as respostas apareçam. Por último, vamos adicionar a opção de carregamento de ficheiros. Ou seja, vou adicionar nova, vou aqui a mais perguntas e tenho esta opção que diz carregamento de ficheiros. Isto irá a criar uma nova pasta, fazemos ok, vamos chamar pergunta 6 e podemos atribuir, mais ou menos, mais uma vez, inserir uma imagem ou um vídeo. Podemos limitar o tamanho dos ficheiros que nos mandem e o número de ficheiros que queremos que seja o limite de ficheiros que nos mandem. Podemos também atribuir a qualificação e podemos definir ou limitar qual é o tipo de ficheiro que vamos aceitar. Por exemplo, imaginem que vocês só queriam aceitar um ficheiro PDF. Então, seleciona-se esta opção e o que os alunos vão ver será aqui uma pré-visualização. esta opção carregar ficheiro, número de limite de ficheiros, número 1, está aqui, limite 10 MB e o tipo de ficheiros permitidos PDF. Portanto, esta informação fica visível também para os alunos. Vou voltar ao menu anterior. Temos então vários tipos de perguntas, diferentes tipos de perguntas feitas no nosso exercício. Vamos agora ver como é que podemos reordenar essas perguntas. Vamos, por exemplo, dizer que esta pergunta número 3 quer que fique na posição 2. Para isso existem estas setas de mover a pergunta para cima e para baixo. Portanto, eu vou movê-la para cima, ou seja, ela já está nesta opção, vou corrigir a pergunta 2 e esta será a pergunta 3. e elas já estão ordenadas conforme eu pretendo. Este asterisco vermelho que se vê nestas perguntas significam que as perguntas são de resposta obrigatória. Ou seja, se eu clicar aqui, remover isto, o asterisco vermelho desaparece e podemos pré-visualizar também para os alunos que diz ali todas as que têm o asterisco são obrigatórias. Ou seja, o aluno terá de responder, por exemplo, neste caso, obrigatoriamente à pergunta 3, à pergunta 4, à 5 e à 6. E só depois o sistema lhe permite submeter. É muito importante também estabelecer as datas em que vocês vão permitir que este exercício esteja disponível para os alunos. imaginem que vocês querem estabelecer um período de uma hora para a resolução deste exercício no dia e horas específicas. Portanto, isso faz-se nestes três pontos que estão aqui onde tem a opção de definições. Nas opções de definições vocês podem criar uma data de início e uma hora e uma data de fim com uma determinada hora. E podem também misturar as perguntas, ou seja, as perguntas vão vir aleatoriamente. Podem também personalizar uma mensagem de agradecimento, enviar notificações e apenas definir isto. Apenas pessoas na organização podem responder, ou seja, as que têm e-mail da instituição. E registram o nome e a resposta e só permitem uma resposta por pessoa. Isto é muito importante, senão o aluno vai ter múltiplas opções de resposta. Portanto, uma vez que isto esteja definido, conforme vocês entenderam, podem também partilhar o link bastante copiar, clicar em partilhar, copiar o link e ou criar um código QR para os alunos verem, incorporar ou mandar por e-mail este link. Mesmo que seja partilhado com os alunos antes da hora em que se irá iniciar o teste, desde que esteja definido corretamente que, por exemplo, o teste começa às 11 e vocês partilharam isto às 10 da manhã, eles só irão conseguir aceder aos conteúdos do link às 11 da manhã, não a partir do momento em que vocês lhe dão o link. Uma vez terminado o exercício, vocês podem analisar as respostas, ver qual é a pontuação média, avaliar por pergunta e abrir no Excel os resultados e depois trabalhar estes resultados. Isto exporta toda a informação com as perguntas para os alunos através do Excel. Uma vez terminada toda a configuração e exames, eu vou voltar aqui e temos aqui o nosso Microsoft Forms, temos aqui o nosso exemplo que podemos copiar, mover ou eliminar. Se quisermos voltar a editar, basta clicar novamente em cima o nosso exercício. Existem, por exemplo, outras opções como é o caso do tema em que vocês para identificarem mais facilmente por disciplina ou por uma questão de organização podem definir uma cor para o vosso exercício ou outro tipo de tema e permite-vos facilmente identificar no Microsoft Forms qual é o exemplo que estamos a tratar. e aí